A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul, com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Meus amigos do programa Eu Sou do Sul, a minha saudação para a área de especial a todos os gaúchos, a todas as gaúchas deste meu Brasil querido. Eu, é claro, me encontro aqui no nosso estúdio, onde teremos como atração hoje, nada mais, nada menos que Chichiro Missioneiro, que vai cantar para a gente, o meu grande amigo Joaca Martins e também, é claro, um bate-papo com o meu grande amigo Edson Dutra dos Serranos, na complementação daquele programa que nós apresentamos no domingo anterior. Aqui, o lado do Cássio, o lado de Trindade, um grande abraço. Meu grande amigo Hermenegildo Pulga, que trabalhou comigo na Rádio Ametista, desde o tempo que ele fazia o programa Acordando com Alegria. Que coisa maravilhosa, é isso, Pulga. Está certo. E você já está vendo? Fui presenteado com esses rádios maravilhosos, com antiguidades, com coisas para a gente preservar um pouquinho da nossa história. Está bueno, gente amiga? Então, está dado o recado. Não esqueça que está chegando a Cavalgada da Nevasca FM, é uma pirata, está se achegando a hora, estaremos ali no próximo dia 27, 28 e 29 agora, de julho, a 11ª Cavalgada Nevasca FM, estaremos lá para toda a cobertura. E lembramos, entre em contato com a gente bem rapidinho, mande sua mensagem, seu zap e você vai estar concorrendo a uma viagem, agora é no 3º domingo de agosto, a uma viagem para Gramado, viu Pulga? 31 de agosto e 1º de setembro, lá no Hotel São Petros. Está bueno, gente amiga? Vamos estar chegando com a primeira canção, vou chamar Chiru Missioneiro para cantar bonitaço aqui no nosso programa. Eu sou o do sul que está no ar. Traga um verso pataqueiro, que o campeiro se agiranta, pois quem canta campo, só tem campo na garganta. De vez em quando pela estância se ouve um grito, de um piazito enfurquilado num herão, quando um matungo aluado e cabuloso, esconde o toso bem na frente do galpão. Salta da goela, dá algum par do que se piala, capa a sinala, leva a marca e traz o trago. Isto são gritos que se perdem junto à poeira, pelas mangueiras das estâncias do meu pago. Isto são gritos que se perdem junto à poeira, pelas mangueiras das estâncias do meu pago. O coisa linda ver o maula se arrastando, sair xaireando, crinei bicho o campo afora. E um mango velho pelo ar se desdobrando, descer cantando de a porfia quase espora. Da onde vem eu trago assombro nos perigos, e onde me achego perna aberta e cacho atado. Em cada rancho que minha alma ceboleia, a pampa peia pra matear no meu costado. O coisa linda ver o mainho já da pialando, e um laço xando campeas mundo desmamado. Por ter afora de cuxarra e sobre lombo, em cada tombo fede a coroça pecado. Só quem nasceu num berço chuco e furquilhado, e furquilhado nos matungos do rincão. Pode trazer sua querência na garganta, pela estampa de um centauro pacholão. Pode trazer sua querência na garganta, pela estampa de um centauro pacholão. O coisa linda ver o maula se arrastando, sair xaireando, crinei bicho o campo afora. E um mango velho pelo ar se desdobrando, descer cantando de a porfia quase espora. Da onde venho trago assombro nos perigos, e onde me achego perna aberta e cacho atado. Em cada rancho que minha alma ceboleia, a pampa peia pra matear no meu costado. A Crelu chega aos seus 50 anos, gerando energia limpa, renovável e sustentável para 36 municípios do Norte Gaúcho, com compromisso ambiental e responsabilidade social. É desenvolvimento para o campo e a cidade, gerando mais qualidade de vida para todas as famílias. Grupo Creluz, 50 anos. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Quando ganha alma, o aço vira arte. Faca Serra Grande Mais de um século de tradição, na confecção de facas artesanais exclusivas. Faca Serra Grande Mais que uma faca, uma obra de arte, produzidas em gramado. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul São seis anos de programa Eu Sou do Sul Para todos vocês do Brasil inteiro, meu abraço, meu carinho. Lembramos a você que temos agora a grande promoção aqui no nosso programa, né? Dia 31 de agosto, 1º de setembro. Nós queremos levar você para o hotel São Petros, lá em gramado. Vocês já estiveram várias vezes lá, né, Edson? Já vamos falar sobre isso aqui. E nós estamos dando essa viagem para você. Somente uma forma. Manda pelo zap ou por uma mensagem Somente nesse número que aparece aqui no vídeo, tá? Não adianta vocês me ligarem porque não tem como atender. São muitas as ligações que a gente recebe em todos os programas E esse número a gente criou especialmente para isso, tá bom? Falamos em nome do hotel São Petros. Um abraço pessoal, queria de Parobé, lá nos colchões, Vida Leve. Obrigadão a vocês pela companhia. Eu aqui quero presentear meu grande amigo Edson Dutra, tá bom? E em nome deles aqui, que quando tiver um churrasco bem, bem, no Barbaridade, né? O Madruga já ficou desóio na faca aqui, rapaz, né? E eu, com muito carinho, quero lhe apresentar com essa faca aqui. Muito obrigado. Só me dá, me dá, me dá, me dá uma mumpila aqui, uma moeda aqui, rapaz. Você não sabe como é que é. Diz que... Ah, não tem essas partes aqui, né, Edson? Edson, é um prazer te receber aqui no programa mais uma vez. Estamos felizes. São seis anos de programa O Sou do Sul. E, como eu falava nisso no programa, os serranos realmente criaram uma marca toda especial. E que hoje é no Brasil, é nos países do Mercosul. Essa marca gaúcha, acima de tudo, de preservação e, além de tudo, de cultuar. Seja bem-vindo ao nosso programa. O que tem a dizer para os nossos telespectadores que realmente nos acompanham todo domingo? Muito obrigado, meu amigo Martinho, pela recepção que nos dá aqui. E ao Daniel, ao Madruga e ao Kiko. Nós estamos aqui representando os serranos. Que nesse ano, meu querido amigo, o nosso conjunto chega aos 50 anos. Parece que foi ontem que nós começamos em Bom Jesus. Dois meninos cheios de sonhos e que não levávamos, assim, a música como o nosso primeiro objetivo. Ela se configurou, ou esse objetivo se configurou, em realidade, mais tarde. Quando nós começamos a gravar e vimos que dava certo, que a nossa propensão mesmo, profissional, era para a música. O Frutuoso e eu começamos em Bom Jesus e hoje temos essa formação. Já passaram outros colegas de real valor pelo nosso conjunto, dando a sua contribuição até chegarmos a essa formação. Que, além dos colegas que estão aqui, tem ainda o Alex Moraes, que é catarinense. Tem o Cândido Mendes e tem o William Hengen. E, claro, o meu irmão Everton. Então, estamos aqui, a metade dos serranos aqui, mas não podíamos deixar de estar contigo para trazer o nosso abraço, te cumprimentar por esse programa valente, esse programa colorido, esse programa consequente que tu fazes aqui, levando sempre a bom termo à tradição gaúcha e oportunizando a que diversos colegas possam aqui mostrar o seu trabalho em nível nacional. Está certo. Edson, a gente estava conversando em off aqui. Existe uma preocupação da história, que a tradição gaúcha hoje, a cultura, o gauchismo todo, é a maior cultura do mundo. E existe uma preocupação muito grande com as nossas crianças, com os nossos jovens, de dar sequência a esse trabalho. E a gente tem pregado aqui desde o início, Edson, que no bolso de uma bombaixo não tem como caber uma pedra de craque, um pacote de maconha, uma cocaína, uma coisa parecida. Quando este, ele vai no CTG, ele dança, quando ele está pilchado, essa é uma consequência, vamos dizer assim, daqueles que realmente preservam a cultura. Como fica de hora em diante aqui, Edson? Eu tenho dito em alguns eventos nossos, quando se oportuniza isso, de que o país tem 3 mil e poucos CTGs, centros de tradições gaúchas que procuram vivenciar não só os nossos costumes, mas pregar bons costumes na sociedade em geral. Pregar a ética, o respeito aos mais velhos, às crianças, à natureza, o respeito à palavra empenhada, formar cidadãos. Essa é uma das princípuas orientações que um verdadeiro patrão do CTG ministra às suas envenenadas artísticas, aos filhos associados, enfim. O CTG não é só para fandango, não é só para rodeio. O CTG é também para formar cidadãos. E se nós tivéssemos, ao invés de 3 mil, 30 mil CTGs no país, meu caro Martim, o nosso Brasil hoje não estaria na carência moral, carência de ética, de bons costumes que nós temos e que nos leva a desconfiar, estamos aí em vias de uma nova eleição, desconfiar da imensa maioria desses candidatos que, nessa hora, dizem que vão fazer tudo isso e mais aquilo e, depois que tomam o poder, servem-se dele em benefício próprio. Então, está na hora, realmente, de uma mudança radical no nosso país. E nós esperamos que o povo brasileiro, desta feita, saiba mesmo escolher todos os seus representantes. Não é só no Poder Executivo, não é só para presidente, não é só para governadores, mas também para legisladores. Já que no Judiciário, especialmente no Supremo, nós temos esse equívoco, a mim, parece isso aí uma das maiores heresias que temos no meio jurídico, é o Poder Executivo indicar alguém para ficar no topo do Poder Judiciário. Isso é um aberrácio legis, eu diria quase assim, como aberração de lei que tem isso aí. Mas é realmente uma realidade muito triste para o nosso país. Eu defendo que a carreira da magistratura deva ser feita através da eleição dos seus próprios pares. Os desembargadores dos Estados é que elegeriam os ministros. E aí nós não teríamos qualquer dúvida de misturar ideologias políticas com decisões jurídicas. Perfeito. Que bom que tenhamos a coragem, acima de tudo, de falar. E este programa, todo mundo sabe que ele é totalmente aberto para que nós também possamos dizer a verdade quando ela se faz necessária. Isso é civismo. E isso é civismo. Isso é civismo. E é democracia, é liberdade. Pensemos bem para não perdê-la. Pensemos bem para não perdê-la. Porque as Cubas e as Venezuelas estão aí para nos darem maus exemplos. Com certeza. Vamos cantar para esse povo, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que vamos cantar agora aqui? Gostou do mate aí, o Daniel? Era um espetáculo lá. Ele não... Atenção. O pessoal da Erva Mate quer o mais aqui. Não esquecer aqui dos serranos aqui, hein, Ti? É que eu não tomei o meu, né? Eu passei para o Daniel por generosidade, para o colega que merece. Agora é a hora do meu. Então, que fique tranquilo. Passou o bate na fóloga do Bertil. Aqui, quando você explosava, eu bateava. Vamos cantar o quê, Daniel? Vamos tocar esse clássico do nosso repertório, que é o Serrano Cantor. Uma obra muito identificada com a figura do Edson e com o Serrano. Vamos lá. Desse jeito. Que coisa linda! Nasci com o dom de tocar e cantar as belezas do pago que o Rio Grande tem. Não sou dos melhores e nem sou dos piores. Com a gaita na mão eu me defendo bem. Nas minhas andanças da Serra Fronteira, florei o arrancheiro, o chote e o vaneirão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. O canto que toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. Eu sou do sul, um programa feito para o bem. Sonhei em ser gaiteiro do pago altaneiro, até que um dia um disco gravei. O canto que toque que canta é a alma serrana com que canta é a alma serrana com cheiro de chão. Sou sempre o que eu era e sou o que sou, quem me incentivou, o amigo aqui tem. Eu quero abraçar os colegas que tenho, do nada que eu venho, eles vieram também. Eu quero abraçar os colegas que tenho, do nada que eu venho, eles vieram também. Eu peço a minha prenda, pra quem me compreenda o tempo escasso que tenho a dispor. Por viver na estrada, tocando e cantando, agradeço a Deus por esse louvor. E hoje em dia é uma alegria tocar o que sem, sem receio ou temor. É com igualdade, fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. É com igualdade, fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. Não tenho inimigos, e os meus amigos comigo partilham o sucesso que faço. Na força do braço enfrento as doitadas e nas madrugadas suporto o cansaço. E sempre sorrindo entendo que é lindo tocar para o povo e com ele cantar. Não tenho inimigos, e os meus amigos comigo partilham o sucesso que faço. Na força do braço enfrento as doitadas e nas madrugadas suporto o cansaço. E sempre sorrindo entendo que é lindo tocar para o povo e com ele cantar. Em qualquer lugar, de noite ou de dia, quem me prestigia, alegria vou dar. Em qualquer lugar de noite ou de dia Quem me prestigia alegria vou dar Em qualquer lugar de noite ou de dia Quem me prestigia alegria vou dar Sem dúvida nenhuma um dos momentos mais emocionantes desses seis anos aqui do programa O Sou do Sul. Que bom, Edson. Obrigado. Que bom, sem dúvida nenhuma. Estamos felizes por poder compartilhar gente do bem. Estamos felizes, sim, por podermos compartilhar com gente que fala de Deus. Estamos felizes, sim, por podermos compartilhar com gente que preserva e que cultua a tradição do meu querido povo gaúcho. Já já voltamos, depois dos comerciais, para encerrar o programa O Sou do Sul. Diretamente dos melhores herbais nativos de Bituruna, no Paraná, para todo o Brasil e países do Mercosul. Erva mate quero mais. O mais puro sabor dos melhores herbais nativos para o seu chimarrão. Passando de mão em mão, não importa a idade. Seja prenda ou peão, cultuando a amizade e também a tradição. Erva mate quero mais. O sabor que você prova e não esquece jamais. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Aí você curtiu essa entrevista? Meu grande amigo Edson Dutra, também a Rádio Baitista e também, é claro, a Ponto Norte e Rádio FM, estarão reproduzindo, é claro, o programa dos Serranos com Edson Dutra todos os domingos. Oi, Galete! É claro, a preservação da cultura é destaque aqui também no Grupo Ponto Norte Comunicações. O programa que está chegando ao seu final, mais uma vez quero agradecer ao Cássio de Trindade, agradecer ao meu grande amigo Hermelio Gildo Pulga, obrigado pelo presente, né? Muitos rádios diferentes aqui que a gente não tinha em nossa coleção e é claro, a gente vai mostrar tudo isso para vocês quando estiver tudo prontinho, nosso estúdio aqui, para que você também, em sua casa. Para mim, povo sem história, elemento sem história é um povo e é um elemento sem vida. Por isso eu quero que você construa a sua história, eu quero que você faça com que a tua vida valha a pena e você possa, sim, fazer com que teus netos, teus bisnetos possam se orgulhar daquilo que você fez nessa vida. Está bueno, gente, amiga? Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. No final do mês estaremos em São Joaquim, é lá onde é frio. Meu Deus do céu, né, meu amigo pirata? Um grande abração na cobertura da 11ª Cavalgada da Rádio Nevasca FM. Eu vou ficando por aqui com Joaca Martins para encerrar todas. Volto no domingo que vem. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Santana, minha Santana, do potro descachotado Quando cruzou no barreto pra golpear um vinho gelado. Santana, minha Santana, Santana do bar do vão Do artesanato gaúcho que voou o calçadão. Eu sou mágoa, eu sou mágoa! Eu sou mágoa! Nasci no meio do campo, dentro de um gojo de sala. Eu sou mágoa! Eu sou mágoa! Eu sou mágoa! Nasci no meio do campo, dentro de um gojo de sala. Santana, minha Santana do seu rula de palombo, Dos barbado que se assanham quando as moças perdem a dor. Santana, minha Santana do pinga e do moço. Tá pensando as fronteiras que ali já busquei cozo.